Bom, o que mais agora? Viva a voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Sabinelli. Boa tarde, Cássia. Ouvintes, todo mundo que nos assiste. Boa tarde, Vera. Você, quando está aqui, você ouve a vinheta, né? Eu ouço sempre aqui e aí. Ouço em todo lugar. Bom, Vera, e o julgamento, hein? Começou o julgamento do 8 de janeiro. E já de cara, o ministro Moraes deu uma bronca no advogado lá, você viu? É, ali foi bronca de lado a lado, né? Esse advogado do primeiro réu, Sardenberg, ele é ex-desembargador, é desembargador aposentado do Tribunal Regional de Brasília, né? Ele estava no TRE de Brasília no último ano e fez várias críticas ao TSE e ao ministro Alexandre de Moraes em particular. E agora os dois foram postos frente a frente. O embate começou já nas preliminares do julgamento, né? O advogado apresentou três preliminares. Uma alegando a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, outra alegando que o Supremo não é o foro indicado para julgar esses réus, porque eles não têm foro privilegiado. E a terceira alegando que o... tentando acabar com a ideia da conexão com crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é o que está justamente mantendo a questão lá no foro. Eles queriam ir para a primeira instância, queriam ser julgados pela primeira instância. Também alegaram que as denúncias não têm a devida fundamentação, porque as condutas não estão individualizadas. O Alexandre de Moraes ignorou solenemente, não acolheu nenhuma das preliminares e ainda deu uma bronca no advogado, dizendo que o 8 de janeiro não foi um domingo no parque. Não é como se as pessoas tivessem chegado lá e dito, ah, vou aqui na fila do brinquedo, vou aqui quebrar o Supremo, vou aqui quebrar o Senado e já volto, pego um ticket para entrar como se faz nos parques de diversão. Ele usou esse tom irônico porque o advogado tinha sido bastante duro e dito que os ministros do Supremo são as pessoas mais odiadas do país. Diz que os senhores têm consciência de que são as pessoas mais odiadas do país. Fez um apelo para que o Alexandre analisasse internamente ali, fizesse uma análise de consciência e se dissesse suspeito para julgar os réus do 8 de janeiro. Nada disso funcionou, segue o julgamento. Na alegação da Procuradoria-Geral da República pela condenação dos quatro primeiros réus, o subprocurador foi bastante duro. Ele que representa o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, ele é quem representa a PGR nessa ação e ele coordenava o grupo de trabalho dos atos antidemocráticos. Disse que não precisaria nem descrever a gravidade da conduta, que hoje é um novo marco na história brasileira e que o Brasil deixou de ser uma república de bananas, que golpe de Estado é página virada e que, portanto, no entendimento dele, os réus de hoje deveriam ter uma punição exemplar por atentarem contra a democracia. E essa tem sido a justificativa para manter todo mundo no julgamento no Supremo, que é tudo ato conexo com os atos antidemocráticos que estão sendo investigados por um inquérito do Supremo e que crime contra a democracia tem que ser julgado na Corte Máxima de Justiça, Sardenberg. Então, a ordem agora é a seguinte, o Alexandre de Moraes já afastou essas preliminares, já leu o seu relatório, a PGR já leu, já defendeu a condenação dos céus e aí eles serão julgados, os quatro separadamente, os crimes são mais ou menos os mesmos e aí votam o Alexandre primeiro, depois vota o ministro revisor, que é o ministro Cássio Nunes Marques e aí os demais nove ministros, por ordem do mais recente, portanto, Cristiano Zanin, até o mais antigo. Aí vota o ministro Gilmar e vota a ministra Rosa na presidência por último. Bom, a gente está aí no intervalo, mas ao que tudo indica, né, Vera, dá-se a entender pelo que houve até aqui que deve ter condenação, né? Eu acredito que os quatro serão condenados, Cássia, e a gente vai ter que ver como vai ser feita a dosimetria dessa pena, porque tem a soma aí de vários crimes que são imputados a todos eles. Na leitura do seu relatório, o ministro Alexandre de Moraes fez um grande arrasoado desses inquéritos e também da aceitação das denúncias e fica ali evidenciado que o primeiro grupo de cerca de duzentos, duzentos e poucos réus serão julgados até o fim do ano. Então, eles devem começar a fazer essas sessões extraordinárias nas manhãs, daqui até dezembro, semanalmente. Isso é o que se espera. Se o ministro Barroso mantiver esse mesmo modo aí que a ministra Rosa começou a empreender. E aí, os outros, que não são os réus executores, podem ter um julgamento feito de outra maneira. Tem réus ainda não, tem denunciados ainda que não viraram réus, porque o Supremo ainda não julgou a denúncia. É o caso dos policiais que foram denunciados por omissão. São sete policiais do DF que foram denunciados e o Supremo ainda não analisou. Então, tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte. Eu conversei com pessoas agora, mais cedo de manhã, e acham difícil que os quatro sejam julgados hoje. Então, veja, para julgar um grupo pequeno, uma pequena fração de muitos e muitos réus que tem lá, talvez leve muitos dias. Então, essa logística ainda está para ser testada se vai ser viável manter esse mesmo batidão aí até o fim do ano. Obrigado, Vera. Vera Magalhães, obrigado e até amanhã. Até amanhã, até mais tarde também na segunda edição do Viva Voz. Até mais, Vera. Até mais. Até mais. E aí